Bom dia, acordei agora e ó, 2 de junho e sexta-feira, hoje é meu aniversário. E agora eu tenho que responder as pessoas, socorro. O dia tá lindo, obviamente tinha que estar lindo, né? Começou o melhor mês do ano. Tá, começa esse vídeo aqui passando carmed, que eu consegui comprar o de beijos. Então hoje é meu aniversário, estou fazendo 20 anos. E é o primeiro aniversário que eu estou passando aqui nesse apartamento e morando sozinha. E agora eu entrei na era dos 20 anos, senhora amada. Como eu tô morando sozinha, eu não vou ver ninguém agora, só vou ver as pessoas à noite, na verdade à tarde. Já vou contextualizar vocês, porque provavelmente depois vai ser uma loucura. Então agora de manhã eu vou fazer algumas coisas aqui, eu preciso lavar meu cabelo, dar uma hidratada, fazer as minhas unhas, eu mesma vou fazer. Eu encomendei um bolo, porque à noite eu vou sair com os meus amigos pra comemorar. O Carlos vai vir pra cá depois do almoço, e aí ele vai comigo pra gente comprar as velas, buscar o bolo. Então agora de manhã eu preciso fazer tudo já pra ficar pronta. Eu vou ver os meus pais só amanhã e a minha família, e a gente vai comemorar hoje com os meus amigos. E amanhã eu vou comemorar, amanhã não, depois de amanhã eu vou comemorar com a minha família, porque amanhã tem jogo que meu pai vai assistir do Atlético com o Cruzeiro, e ele é muito fã do Atlético, então a gente vai. Eu vou gravar o final de semana inteiro, porque como eu falei, eu vou comemorar com a minha família. E aí eu vou comemorar no domingo, né, hoje é sexta-feira. Então eu vou gravar hoje, amanhã e domingo pra vocês, vou mostrar tudo. Eu quero mostrar também os presentes que eu vou ganhar, que eu tô muito curiosa. Na verdade eu já ganhei o presente da minha mãe e do meu pai, eles me mandaram um pix, e a minha mãe também comprou uma bolsa pra mim, que eu vou usar ela hoje pra sair. E assim, eu amo fazer aniversário, é um dia que eu me sinto muito amada e feliz. Inclusive, muito obrigada a todos que me mandaram parabéns, eu vou tentar responder todo mundo, mas tem, tipo assim, muita mensagem no Instagram, em todos os lugares. Mas eu amo muito vocês, sou muito grata por receber essas mensagens, sou muito grata por vocês. E eu fico muito feliz. Então bora aproveitar o dia. Ah, e hoje eu tenho duas provas na faculdade, vocês acreditam? Sete horas da noite, então assim, vai ser uma correria, por isso que eu tô explicando aqui agora. E é isso, um beijo e bora aproveitar meu aniversário. Agora são 15 pra 6 e eu fui buscar o bolo e me atrasei muito, então eu vou ter que me arrumar correndo aqui agora, porque eu tenho prova na faculdade e eu já tenho que ir pronta pra faculdade. Eu nem vou ficar conversando, porque se eu ficar conversando eu vou me atrasar mais, então eu vou colocar a música e fazer tudo aqui. Eu não fiz uma super make, até porque eu não sei fazer, então eu fiz a minha pele, fiz um delineado de gatinho, que eu gosto muito, acho que ficou muito bonito. Passei rímel e foi basicamente isso, nada demais. Na verdade eu também passei um glitter dourado no meu olho pra combinar com a minha bolsa. Gente, eu gosto muito dessa combinação, assim, nem dá pra perceber tanto, mas eu gosto, sabe? Acho que fica lindo e atualmente eu tô gostando muito de coisas douradas, mais do que prata, então eu totalmente estou viciada em passar esses brilhinhos. Terminei a make, agora são 6h10, eu vou pra faculdade fazer a prova, na hora que voltar vou retocar a maquiagem, só retocar, né? E aí eu vou. Tô com o cabelo preso porque eu quero que ele fique meio ondulado e eu não tenho babyliss. Inclusive meu primeiro presente que eu tô mostrando pra vocês, essa bolsa minha mãe comprou pra mim, olha que linda. Eu tava louca numa bolsa dourada e aí eu vou com ela hoje, já coloquei aqui o meu carmé de beijos e o meu bepantol e vou colocar um chiclete também. Meu celular não cabe dentro dela, mas a maioria das minhas bolsas não cabe no meu celular. Vou mostrar meu look pra vocês. Estou com esse salto aqui, uma botinha de salto, esse vestidinho de couro, muito fofinho, a bolsa, né, que eu falei pra vocês e essa blusa aqui de pelo. Assim, não tá tão frio, mas também não tá calor, né? Então ficou assim. Aí eu estou com alguns acessórios aqui, colar, pulseira, ainda vou colocar mais algumas coisas. Só quando eu vou assim pra faculdade, né, eu vou colocar um coturno sem salto, aí depois eu venho aqui, coloco o salto e vou. Vai ter que ser assim por causa dessa bendita prova, né? Então depois de comemorar meu aniversário no restaurante, a gente foi pra uma boate daqui super legal. Acho que a gente foi pra lá meia-noite, ficou até umas duas e meia por aí. Foi super legal, divertido, engraçado, porque quando você tá com os amigos fica tudo mais legal, né? Oi gente, olha que linda! Mostra a boneca. Olha que linda, todas loiras! Atravessa o palo norte de Chocine! Parece que o seu carmé de coisinha, de beijo. Olha a minha bocona, a minha bocona é essa. Oi gente, agora eu vim mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei. Eu demorei um pouquinho pra soltar esse vídeo porque eu não tava com todos os presentes aqui no meu apartamento, então eu queria gravar com todos, né, não deixar alguns de fora. Primeiro eu queria falar que eu gostei muito do meu aniversário, foi incrível. Comemorei sexta-feira no dia do meu aniversário com os meus amigos, domingo com a minha família, então assim, foi incrível. Então tá, o primeiro presente que eu vou mostrar aqui pra vocês é um tênis que eu ganhei. Gente, eu tô tão feliz com esse tênis. O Carlos que me deu, meu namorado, e eu fiquei, nossa, eu amei muito. Ele já tá até sujo porque eu já usei várias vezes, tá? Tipo assim, na hora que eu ganhei, no outro dia eu já usei várias vezes. Então é esse verte aqui maravilhoso, branco com dourado, que era exatamente o que eu queria, eu tava louca nesse tênis, louquíssima. E agora eu tenho, muito obrigada amor, eu gostei muito, e era exatamente o que eu queria porque eu queria esse com dourado, sabe? Olha que lindo, gente, coisa mais linda. E agora eu quero o com preto porque também é maravilhoso. Enfim, ele sabia que eu queria muito esse tênis. Dos meus pais eu já falei, né, eles me deram um pix, e a minha mãe me deu essa bolsa aqui, que é a dourada que eu usei. Então ela tem essa alça aqui, que é a pititinha, muito fofinha, e tem a alça maior que eu coloquei aqui dentro, que é a que fica, tirar a cola, né? Deixa eu pegar aqui, essa alça aqui, maior zona. Eu amei a bolsa, e assim, eu estou numa fase muito dourado, então a bolsa dourada, o tênis dourado, agora eu quero uma jaqueta dourada, um vestido dourado, assim, tudo que me der dourado eu vou querer, entendeu? Eu amei, sério, amei muito. Então agora eu vou mostrar pra vocês os presentes dos meus amigos primeiro e depois da minha família. Primeiro que eu vou mostrar é essa necessaire, muito fofa, muito fofa mesmo, e a minha cara. Ela é toda de glitter, tá vendo? Nossa, acertou demais, porque eu amo isso, amo coisa com glitter. E aqui tem o meu nome, ó, Poliana Bragg, é tipo um espelhinho, tá vendo? E eu já estou usando, obviamente, né, então dentro aqui está cheio de coisa, e essa aqui virou aquela minha necessaire que eu levo pra todo lado, sabe? Minha necessaire salva vidas. Vai ser essa agora, porque ela é do tamanho exato. Então aqui dentro eu coloco escova de cabelo, olha o tamanho da escova, tem álcool, tem fone de ouvido, tem absorvente, tem tipo de tudo. Agora eu vou mostrar dois de uma vez, que tá aqui na minha pulseira, que foi dois pingentes, assim, de duas pessoas, duas amigas, né? O primeiro que eu vou mostrar... Cadê? Senhor, aqui, achei. É... Nossa, eu não sei como que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é esse aqui de Game of Thrones. Ele é do Jon Snow, então nessa parte aqui é assim, tá escrito sobre o Jon Snow. E atrás... É... Calma, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, atrás tá escrito House Stark, que é a casa, né, dos Starks. Eu amei muito porque eu assisti Game of Thrones recentemente e virou uma das minhas séries favoritas, a minha segunda série favorita. Então ela sabia que eu ia gostar muito. E agora o outro pingente... Calma aí, deixa eu achar ele aqui. O outro pingente foi esse aqui, que tá escrito I Love You, a minha amiga que deu, eu acho, de cabeça pra baixo, enfim, mas tá escrito I Love You. Eu achei uma graça muito fofo, então eu gostei demais. Daqui uns dias a pulseira tá completa, hein? Também ganhei essa garrafa aqui, ela é da Farm, eu achei linda, olha isso. Ela falou que era pra combinar com o meu apartamento e realmente combina, né, nesses tons, assim, branco, bege, até que o meu quarto combina bastante. Então linda, eu amei. Eu ganhei um conjunto de academia do meu amigo, esse aqui, rosa, achei a coisa mais linda porque eu estou numa fase muito de rosa, como eu já falei pra vocês, né. Então ele me deu esse aqui, rosa bebê, com shortinho, rosa bebê, rosa salmão, não sei. Mas eu amei e serviu direitinho no tamanho P, ficou ótimo no corpo. E eu também já usei porque ele me deu antecipada, ele não me deu no dia do aniversário, eu acho que ele me deu, acho que uns 5 dias antes. Então eu já estreei ele várias vezes. Eu também ganhei uma caixinha da Cacau Show, porém eu já comi, eu ganhei da minha amiga, mas eu já comi. Mas é aquelas da Lacreme, tá, então assim, já acabou. Mas enfim, tem esse presente também. Tem um presente muito legal que eu ganhei também, que está aqui no cenário, na verdade não está dando pra ver, mas é uma luminária. Eu ganhei de um amigo, gente, e olha esse aqui, está acesa no caso, porque agora virou minha luminária do quarto, mas é a Torre Eiffel, simplesmente. Mas olha que linda, que linda, e ele falou que como eu amo viagens, ele achou a minha cara. Eu ainda não fui pra Paris, mas quero muito, e aí o dia que eu for vou tirar uma fotinha em homenagem a essa luminária aqui. Agora eu vou mostrar os presentes dos meus familiares, né, dos meus parentes. Eu ganhei esse conjunto aqui da Boticário, de shampoo e condicionador, é fonte de nutrição, eu gostei muito, eu já usei também pra testar. E é muito cheiroso e deixa o meu cabelo super hidratado. Ganhei também sabonete da Boticário, esse aqui, Boa Noite, é um dos mais cheirosos que tem, muito bom. Esse aqui tem camomila, eu ainda não usei, porque meu sabonete não acabou, mas quando acabar, irei usar. Ganhei um corretivo da Natura, que no caso é o que eu tô usando, esse aqui, Natura Una, eu não sei se vai estar focando, mas... Tu acha que a cabeça é pra baixo? Não. Mas eu amei, deu certinho o tom, gente, é exatamente o tom da minha pele, eu fiquei chocada, porque eu nunca acho um corretivo exatamente da cor pra cobrir certinho. Ganhei também essa blusa rosa, gente, mais coisa rosa. E assim, tem mais outra rosa aqui, tá? Então essa aqui é um cropped com manga. Também ganhei essa outra aqui, ó, que ela é... como fala? Regatinha, ó, que linda. Nossa, agora que eu vi que tava... ó, avesso, um momento, por favor, gente, não tinha percebido. Ó, essa blusa aqui, rosa, esse aqui é um tom mais claro, né, esse aqui é mais escuro. E eu amei as duas, lindas, lindas, tudo que é rosa eu vou gostar. Ganhei também duas calcinhas, uma preta e uma beige. E ganhei um conjunto de toalhas, gente, fiquei muito feliz, porque eu estava precisando de toalha. Então essa aqui é pra colocar no banheiro, né, a toalha de rosto. E essa aqui é a de banho, que é a que eu tava precisando, eu só tinha duas toalhas pra tomar banho aqui, então agora temos mais uma branca. E eu acho que é isso, eu espero que eu não esteja esquecendo de nada. Eu amei todos os presentes, não teve nada, assim, que ficou errado, que não serviu, realmente deu tudo certo. E tudo, assim, do meu gosto, sabe, tudo do meu estilo. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.